Pessoal, bora pra mais aquele videozão top aqui de diagnóstico no carro aqui? Galera, esse aqui na verdade é uma sequência, tá? O Joelso já fez um video aqui mostrando o diagnóstico desse carro, tá no Instagram da Motorforte, tá? Quem não viu ainda, corre lá e assiste. Que é o que? É o sistema de partida a fio desse carro que não tava funcionando, tá? Ele fez o diagnóstico e já entendeu o que que é. Aí, como ele foi de viagem, agora ele não tá na oficina, Eu fiz o diagnóstico aqui, achamos o defeito, resolvemos E eu vou mostrar pra vocês qual que foi o passo a passo e toda a dinâmica desse sistema Pra vocês também entenderem, se acaso vocês pegarem um problema desse na oficina de vocês Vocês já vão estar sabendo mais ou menos como é que funciona Quais são os requisitos mínimos pra que esse sistema entre em funcionamento, enfim Chega na enrolação e vem aqui que eu vou mostrar pra vocês Ó, eu tô aqui com o scanner E eu tô tendo três parâmetros aqui Ou seja, o AF, certo? Que é a relação ar e combustível 8.7, a gente já sabe aqui que é álcool Esse carro realmente tem álcool no tanque É... Sensor de temperatura aqui a gente tem a voltagem E aqui os graus, ou seja, esse carro que chegou andando, né? Porque a gente já fez os testes nele e ele tá com o motor aquecido Ó, é... Quais são as condições Pra que esse sistema aqui Que ele tenha o quê? É uma resistência dentro da flauta Que ele vai aquecer o etanol, certo? Pra que o carro consiga ter uma partida a frio É... Bem rapidinho aqui um pouco de conceito pra vocês O etanol, ele tem uma dificuldade de pulverização em baixas temperaturas, tá? Eu não sei mais ou menos qual que é a temperatura exata Mas é ali próximo dos 15, 12 graus Ele fica muito denso Aí quando o injetor vai pulverizar ele Ele não consegue fazer aquela pulverização Pra conseguir homogenizar com o oxigênio E ele acaba fazendo gota Depositando líquido Por isso que ele dificulta a partir da frio Esse sistema aqui que o pessoal chama de NILFLEX Como é que ele funciona? Então ele aquece o combustível Então aqueceu o combustível Ele fica mais líquido O bico consegue pulverizar e o carro pega Mas pra que esse sistema entre em funcionamento A gente precisa de algumas condições Que seria Temperatura abaixo de 12, 10 graus E ele tem que ter a F pra álcool Então se acaso vocês forem fazer Esse teste que nós vamos fazer aqui na sequência Aí na oficina de vocês Vocês precisam fazer com que o carro tenha essas condições Por mais que ele tenha gasolina no tanque Vai lá com o scanner Joga um a F pra álcool Nesse caso que o carro já está com álcool Como vocês já conferiram aqui Porém eu não tenho uma temperatura Ele está agora aqui com 57 graus Ele não vai acionar o sistema O que eu preciso fazer? Eu preciso enganar Vou burlar o sistema de temperatura aqui Com esse simulador de temperatura aqui Da Motorfort Quem quiser adquirir ele Pode entrar no site e tem lá E eu vou ligar ele aonde? Diretamente no sensor de temperatura E vou baixar a temperatura Para uns 10 ou 8 graus Acompanha aqui comigo onde ele está O sensor de temperatura Ele fica aqui Na carcaça d'água Está vendo? Então aqui a gente vai Aqui a gente vai retirar ele E vamos pôr as agulhinhas Do simulador aqui Feito isso Olha aqui no scanner Já estou com 3 graus 4, 5 Eu estou modulando aqui Está vendo? Eu estou aumentando a temperatura Certo? Então eu vou deixá-la aqui Aproximadamente 8 graus 8 graus está bom Certo? Agora aqui pessoal Eu estou com a garra de corrente Para medir Aqui no fio positivo Do aquecedor da flauta Certo? Eu estou aqui pegando O sinal de comando Do aquecedor E tenho aqui também Espetado Para aparecer no osciloscópio O PWM realmente Do aquecedor Aqui são dois aquecedores E também estou com Um multímetro aqui Para caso vocês Lá aí na oficina De vocês Não tenham um osciloscópio Vocês podem ver isso Com um multímetro também Tá? Agora o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para o meu companheiro Que ligar a chave lá para mim Faz favor Acho que vai ter que desligar a chave Deixa eu acertar aqui Com 12 graus Antes eu vou mostrar para vocês aqui No osciloscópio Vamos dar um play para pegar Mais uma vez Eu estou com o canal 1 aqui Configurado Na tensão da bateria 2 volts por divisão O canal 2 está na garra de corrente 20 ampere por divisão O 3 está configurado No sinal PWM Que vai vir Do próprio Aquecedor E o 2 Ele está no fio de comando De liga e desliga Tudo isso aqui Estou fazendo a 2 milissegundos Liga a chave Reginaldo Olha lá Está vendo aqui no multímetro Faz até um barulho A hora que entra o PWM Certo Nesse momento tem um PWM E ele fica em torno de uns 8 ou 10 segundos Pronto Cessou Certo Lembrando AF para álcool E 10 graus Está vendo Agora aqui O sinal já vai aparecer na tela Aqui por causa do buffer Ó Pessoal Por que o sinal demora A pegar um pouquinho Porque eu vim aqui Em aquisição E mudei O tamanho do buffer Pode ver que está selecionado Aqui 8K Por que eu fiz isso Porque assim Eu posso vir aqui E eu consigo jogar Esse sinal Ó Para lá Está vendo Consigo trazer para cá Então fica a dica Tá pessoal Vocês vêm aqui em aquisição Coloca o buffer em 8K Aí vocês conseguem fazer isso aqui Ó Por exemplo Ó 2 segundos Vamos colocar 5 segundos Ó Aí a imagem aparece Inteira aqui Entendeu Vamos ver quanto tempo durou aqui Ó Está com 5 segundos Ou seja 5 10 15 20 25 segundos Ficou aquecendo Aqui ó A O combustível Certo Agora vamos mudar aqui Vamos colocar Por exemplo 500 milissegundos Para vocês verem Aqui na verdade é um PWM Tá Como foi capturado Com o tempo baixo Ele fica Distorcido Vamos mudar para os dois de volta Aqui ó Então pessoal Aqui ó O que que Eu quero mostrar para vocês Aqui ó Ele está com um consumo Aqui ó De Deixa eu ver Está bem alinhadinho Aqui Vamos arrumar Ó Ele está com 20 Ampere Por divisão Ou seja Ele puxou 20 Ampere De corrente Aqui Ele vai Copiar né O consumo de corrente Porque Justamente é o PWM né Do controle dela Aqui vocês verem Na tensão da bateria Que ela até tem uma queda E essa tensão Acompanha Vamos fazer assim Desliga lá Faz favor A chave Vamos capturar Esse sinal agora Com um tempo diferente Que aqui como Não deu para ver Olha Então Esse inverte Aqui ó Pessoal Ele é o O fio de comando Ou seja Ele tem um nível lógico De 12 E quando ele desce Para baixo Ele liga Para o aquecedor Fazer o trabalho Vamos agora mudar Aqui ó O nosso tempo É Vamos pegar aqui Uns 200 milissegundos Talvez a gente não Pegue ele inteiro Mas nós vamos conseguir Capturar Liga a chave de volta Olha lá Ligou Como vocês podem ver aqui Ó Já apareceu aqui Para nós a imagem Ó Pessoal Aqui vocês já conseguem Mais nítido Porque eu peguei Com um tempo Menor Certo Vocês conseguem ver aqui Mais nítido O PWM Né Esse aqui é o consumo De corrente Ó Certo Esse aqui No canal 3 É o fio Que eu coloquei Aqui No aquecedor Ou seja Ele realmente É a tensão Modulando Né Do outro lado Tem um negativo Então aqui é um PWM positivo Consumo de corrente Em verde Eu tenho aqui o canal Que é o acionamento Sempre que ele tiver Nível lógico De zero É porque ele está Acionando Certo E aqui Vocês podem ver Como aqui está puxando 20 ampere Vocês veem aqui Que a bateria Também tem uma queda Na tensão Vamos novamente Trabalhar no buffer Aqui Olha só Vamos lá No final Disso aqui Vamos ver se ele conseguiu Capturar também Né Não Ó Você vê É um tempo Muito grande Muito grande Então se você Coloca um tempo menor Para poder Poder enxergar O PWM Você acaba não pegando Lá o final Do que aconteceu Mas basicamente Pessoal Esse é o sinal De acionamento Desse sistema Aqui Que tem Uma resistência De aquecimento Na flauta Tá Agora Eu vou mostrar Para vocês Onde realmente Estava O defeito Até agora Eu mostrei O sistema Funcionando Como é Que é As particularidades Como que aciona Mas o defeito Do carro Estava onde Júnior Vou mostrar Para vocês Agora Pessoal Até aqui Eu deixei Expostos Aqui Para você Ver Esse fio Aqui Estava rompido Ó Ele rompeu Tá Por que Que rompeu É Normalmente Os chicotes Ele vem Com aquela Fita É Agora Esqueci o nome Dela Mas é Tipo Um paninho Que vem E depois Vem Dentro Do corrugado Certo Esse carro Aqui Não tem Essa fitinha Você pode Ver aqui Na solenóide Do variador Não tem É fio Dentro Do corrugado Aqui também Tá vendo É fio Dentro Do corrugado Não tem A fita Para proteger O que aconteceu Deixa eu pegar Aqui Que está mais Nítido Para vocês Verem Olha aqui O corrugado Cortou o fio Tá vendo E justamente Era o fio Do acionamento Tá Esse fio Aqui É esse É esse Aqui que está No canal 4 Aqui quando Ele cai Para baixo Significa Que a central Aterra ele Para entrar O módulo De potência Dessas velas Que está aqui Então quando A central Manda o negativo Para ele Ele começa Modular Aqui O PWM E fazer Realmente O aquecimento Aqui Então O defeito Do carro É o que Aqui Ele estava Fixo Ele é fixo Nesse ponto E nesse ponto Aqui Porém Com a vibração Do carro Isso aqui Chacoalha E tal E o corrugado Cortou o fio Agora nós vamos Passar a fitinha Aqui Novamente Jogar para dentro Do corrugado E defeito Resolvido Beleza pessoal Então aqui Fica mais uma Explicação Para vocês Isso aqui Na verdade É mais uma Continuação Do diagnóstico Do Joelso Como ele não está Aqui na oficina Eu achei Que ficava pertinente Continuar o vídeo Aqui Mostrar para vocês Onde realmente Estava o defeito Beleza pessoal Um grande abraço Fica com Deus E até a próxima